Uma sementinha foi plantada e um sonho que, como tantos, nunca se perdeu pelo caminho. Caminhos da Esperança. Esperança que tem nome e endereço. MT-220. Muita dedicação de várias pessoas em lutar por esta tão importante obra. A equipe do governador Mauro Mendes, acompanhados do prefeito Bastinho Piovesan e outras lideranças, estiveram próximo ao trevo da Comunidade Novo Paraná, hoje pela manhã. Onde maquinários e homens estão trabalhando a todo vapor, para que 20 quilômetros da pavimentação fique pronto ainda este ano. Nós estávamos conversando para que a gente deixe pelo menos 20 quilômetros este ano concluso. Este é mais um compromisso do governador, firmado com municípios que têm sido parceiros para que importantes obras como esta sejam realizadas. É mais uma obra do governo Mauro Mendes, mais uma obra de rescate da região, uma região produtora que quer produzir mais, que tem interesse em mais produção. Nós estamos colocando a região Grande Joara, de Porto dos Gaúchos, ligando por pavimentação até Sinop, ligando a 163, ligando ao Porto de Mirite e Tuba, ou ligando a Lucas do Rio Verde, onde a Rumo deve estar chegando, mais dias, menos dias, a Rumo está chegando. Agradecer aqui ao prefeito Baixinho, aos deputados estaduais, que no início do governo Mauro Mendes, trabalharam e muito para que as reformas fossem feitas e realmente pudéssemos estar hoje trazendo essas benfeitorias à região. O vereador Nolar, que foi um dos que tiveram a iniciativa de lutar por esta obra, hoje ele vê como um sonho sendo realizado. Hoje a gente veio com muita alegria, né, André, que a gente percebe que o que a gente estava sonhando, a conquista está chegando. E a gente iniciou em 2017, junto com a presidência da casa, junto com os demais vereadores. Esse contato, eu quero aqui agradecer ao deputado Janaína, que foi a parceira nossa com relação a isso, conseguir esse entronzamento com o vice-governador Piveta. E nessa reunião, juntamente com o prefeito, os demais vereadores, a gente mostrou a ele a necessidade de que essa MT-220 precisava ser concluída. Agora, graças ao governo Mauro Mendes, graças ao prefeito Baixinho, graças aos produtores e à sociedade, de modo geral, isso aqui está se realizando. O sonho está se realizando e nós buscamos nesse trabalho trazer o progresso para a região. E isso aqui acrescenta ainda mais o que o Porto dos Gaúchos está passando e a região como um todo. O desenvolvimento chegou e precisa dar essa sustentação, essa estabilidade para que a produção possa ir e vir e que o município de Porto dos Gaúchos cresça ainda mais. Os benefícios serão para todos os municípios do Vale do Arimos, pois a rodovia é um corredor agrícola que dá acesso à BR-163 e vem contribuir e muito com os produtores. É, fica aí o nosso agradecimento ao governo do estado, depois de a gente tentar alguns moldes de parceria, acabamos realizando esse convênio entre governo e prefeitura. Mas isso não exime o produtor, a associação intermunicipal aqui da MT-220 de estar junto com a prefeitura, apoiando, fiscalizando, ajudando no que for necessário. Esse é o nosso compromisso com o prefeito de Porto dos Gaúchos e do Vale do Arimos. Sem dúvida, uma das mais importantes obras do Vale do Arimos, que vai trazer dignidade a todo cidadão da região, que aguarda por décadas a realização da pavimentação da MT-220. É, o secretário, vindo aqui para dar o pontapé inicial, agradecer novamente ao governador, ao secretário, pelo empenho, a todos os produtores da rodovia aqui, do Vale do Arimos, a associação também está junto com a gente, ajudando. E a prefeitura assumiu um compromisso, estamos cumprindo, com o compromisso assumido junto com os produtores rurais. Então está previsto para esse ano 20 quilômetros até setembro. Então a gente tem toda a certeza de que isso vai acontecer e vamos estar aqui sempre junto, acompanhando e fiscalizando.